Perfeitamente, Chico Santos, o acidente aconteceu aqui na Avenida Colombo, aqui na cidade de Maringá. Segundo as informações, o condutor do veículo estava seguindo em direção a Paranabaí, quando nesta localidade teria sido fechado por uma carreta. O condutor do veículo acabou perdendo o controle do auto, batendo contra o meio fio e na sequência bateu contra uma árvore. A equipe do SEAT estiveram no local prestando os primeiros atendimentos, mas as vítimas, graças a Deus, nada sofreu e recusaram o atendimento da equipe do SEAT. Só o mesmo susto, graças a Deus. Estava de cinto? Com certeza, nós dois. O susto foi bastante grande? Sim, sim, muito grande. Só quem passa que pode registrar. Palavrinha aqui com o rapazinho, que você tem quantos anos? Doze. Doze anos. Você acabou levando um susto na hora do acidente? Sim. Estava com o cinto de segurança, tudo certinho? Estava. Graças a Deus, com você e com seu pai, não aconteceu nada, né? É. São duas vítimas do auto, ambas conscientes e orientadas, não serão encaminhadas ao hospital. O que chama a atenção foi com relação ao acidente, a batida, que foi bastante forte aqui contra a árvore, né? É, realmente. O condutor disse que foi fechado por uma carreta, houve um abarroamento lateral. Ele veio a colidir no meio fio, posteriormente na árvore, porém inconsciente e orientado. O que chama a atenção foi com relação ao acidente? Música Legenda Adriana Zanotto